Fala galera, como é que vocês estão? Beleza? Brasil Fiche na área aí, tá vendo esse vidinho aqui ó, tá mostrando o jumbão, peixarada aí, top, os osquinha top, os outros estão aqui ó, o tosquinha aí E galera, o intuito desse vidinho é que eu vou tá pondo o bumblebee menorzinho no jumbão, tá? Aqui na parte de cima, deixar ele aí se enturmando com os outros peixes Vou ver também, rapaziada, se domingo eu trago o Oscar Red Tiger normal que eu tenho e o Red Tiger Albino pra tá colocando aqui Vai tá bem maior que esses peixes aí, mas eu vou ter que tá colocando eles aqui pra tá alimentando tudo junto, eles tá crescendo tudo junto, beleza? E galera, sábado vai ter novidade aqui no jumbão, beleza? Eu vou tá trazendo algo pra tá colocando aqui, algo que tá faltando algum tempinho já, beleza? Deixa aí nos comentários se vocês sabem o que que é, vou tá virando a câmera aqui pra tá mostrando os peixes Aí galerinha ó, peixarada como é que tá, tá top, eu vou tá pegando o osquinha ali pra tá colocando aqui, não vou aclimatar porque é a mesma água né Ela só tá fazendo o circuito aí, então eu vou tá pegando ali o osquinha bamboube que tem aqui e tá colocando ele aqui Galera, aqui no Samp, deixa eu tá ligando a luz aqui, nessa parte aqui da bomba do recalque tá ficando dessa forma Como se tivesse, sei lá, água suja, é só nessa, esse restante aqui ó, a água tá cristalina, limpinha Porém aqui tá dessa forma, não sei o que que pode ser Se vocês sabem aí, ó, tá vendo? Essa pastinha branca tá dessa forma Se vocês sabem o que que pode ser galera, deixa aí nos comentários por favor pra tá ajudando É, vai ajudar demais Eu tá encontrando uma solução, beleza? Então eu vou tá pegando o osquinha aqui, vou mostrar ele pra vocês também Vamos ver se eu consigo pegar ele rapidinho galera Ó, deixa eu dar um trabalhinho ó, consegui Ó, deixa eu mostrar ele aqui Tá aí galerinha ó, osquinha, o bamboube Vou tá pegando ele aqui na mão mesmo, rapidinho Só pra tá pondo ali ó, só não pode escapar Escapar é porque é difícil Ó, tá aqui ó Deu certo Tá mostrando ele pra vocês galera, ó Não tá grande tá Mas também não tá pequeno Eu vou tá fazendo a soltura dele agora, agora, agora Só tirar o flash aqui Deixa a soltura dele agora Aqui no jumbão Torcendo pra ele não apanhar dos outros né Então tá aí galera ó Bamboubezinho Foi pra vida Tá menor que os outros peixes, tá sim Vai apanhar um pouquinho, mas É bom que aqui rapaziada Eu vou tá alimentando eles com filé E ele vai se desenvolver bem mais rápido Do que se ele ficar ali no samp Beleza? O samp tá com pouco espaço É, o samp já é pouco espaço né Então assim ele vai crescendo mais Ele tá quase do tamanho desse bronze aqui Eu acho que não vai ter muita briga não Tá lá ó Ó, trairão já dando um chega pra lá nele Daqui a pouco ele fica ali, ele leva umas bocadas Então eu vou tá pegando um pouco de ração ali galera Vou dar uma pausadinha aqui Pegar um pouco de ração e jogar aí pra eles Beleza? Pra ver se ele já Pega a ração também Galerinha, peguei aqui um pouquinho de ração Tá fazendo aqui, jogando elas aqui ó Ração de fundo tá, eles adoram Principalmente esse Oscar aí come demais Eu preciso tá comprando filé de tilápia Pra alimentar eles e eles se desenvolverem mais rápido Tá bom? Na ração eles demoram um pouco pra tá se desenvolvendo E esse jacunda aqui galera ó Ele tava só no filé Tá, então tem que comprar um filé Picar o filé e jogar aí pra eles Esse daqui eu não vi comer Mas a barriga deles tá enorme Esse daqui também ó Esse aqui também A barriga dele tá enorme Então é... Comprar aí um filézinho Pra tá alimentando eles Já não sei se vocês viram aí no fundo A traíra Pra não chegar pra lá no Oscar Vai ser assim até ele crescer e acostumar Beleza? Vou ver se eu compro uns lambarizinhos Só o Toyar Ó, o Geofagos tá pegando uma raçãozinha galera Esse aí Ó lá ó Pegando ração ó Comendo raçãozinha Gosto de uma raçãozinha ó Ó lá, pegou Vamos ver se ele vai pegar Que tá aqui na frente Ó lá, guspiu Pegou de novo Então é isso O Geofagos tá na ração Ó lá ó Já com dá Já dando chega pra lá no Oscar também Vai ser assim galera O dia inteiro até ele crescer um pouquinho Ele se impor aí no aquário Tá? Faz parte Galerinha toda comendo aí Então galera O vídeo de hoje é esse Pra tá colocando uma Oscar ali em cima Pra vocês verem E eu vou tá trazendo aí Final de semana Um amigo meu lá de Cravinhos Vai trazer pra mim Uma encomenda Que ele buscou lá em Piracicaba Pra mim tá colocando Aqui no Jumbão Beleza? É, final de semana Eu vou fazer uma limpeza nesse fundo aqui Tirar tudo essas Esses dejetos que tem aí Beleza galera? A Oscar já tá comendo Vai levar um Não chega pra lá dos outros Mas isso é normal Galera Então o vídeo de hoje é esse É, tenho todos aí Uma ótima quinta-feira tá? Uma ótima noite de quinta-feira Pra todo mundo aí Que Deus abençoe sempre Beleza? Galera Fiquem com Deus Até mais